Filho, hoje iremos pular do prédio. Mamãe, pode fazer isso com o bebê. Ele está batendo em mim, mamãe. Eu sou tão bonzinho, eu me comporto. Eu sou um anjinho e eu sou um amor. Calma na porta, garota. Mas ele pelo menos é um bebê legal, não está entendendo? Mamãe, bebê, vem comigo. Pula no prédio, você está com a minha louca. Eu vou ligar com o bebê do T-Live, viu, sua louca? Vou ligar aqui, vou ligar aqui. Ah, vocês pularam. Eu não quero ligar aqui. Ai, papai acabou caindo. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu chegar até você, bebê. Eu caí num limbo aqui muito doido. Mas eu estou bem. Eu me preocupo mais com o bebê do que com sua mãe. O quê? É, papai, eu não quero mais saber. Mamãe está muito chato, mamãe. Papai caiu aqui. Vem cá, meu bebezinho, vem cá. Agora nós teremos a nossa própria vida sem a sua mãe. O quê? Isso é um sonho para mim, papai. A mamãe é muito chata só dar ordens. E ultimamente, pai, ela está muito sem paciência, viu? Ah, é. Sua mãe deve estar olhando... Aham. Ela deve estar ouvindo o que nós estamos falando. Mas não sei não. Porque a mamãe é tão legal, né? Aham. Pronto. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Papai vai te ajudar a pegar um carro agora. Aquele carro amarelo ali combina muito com a gente. Papai Super Sonic. Tomara que ele não corra. Pronto, é verde. É verde. Papai é daltônico. Ah, na verdade é um verde com um amarelo, papai. Ai, ai. Então papai não é tão daltônico assim. Não, papai. Agora aperte os cintos que papai vai evoluir. Evoluir não. Papai vai correr pra caramba no poder de sonho. É nada, papai. Parece que eu te adoro. Vai. 3, 2, 1 e... Aguça na cidade. Ui. Caramba. Caramba, papai. Caramba. 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 Ele não é melhor. É. Vocês aí, seus vagabundinhos. Vocês acharam que estava livre de mim? Não, não. Nós somos bombeiros. Nós somos bombeiros. Nós somos bombeiros. Nós fazemos bem, né, bebê? A gente está cuidando desse carro aqui até o corpo de bombeiros. Vocês estão muito sem responsabilidade. Eu tenho que pôr moral nessa várzea, hein, pessoal? Ah. Tá bom, amor. Na verdade, não. Apenas de fazer bagulha. Ah, você quer balinha? É. Tem uma balinha ali dentro, não tem? Tem. Eu estou vendendo uma balinha aqui, filho. É R$80,00. A mamãe vende. Tchau. Que balacalha. Credo. Galera, para com isso que o papai vai ter que botar ordem porque vocês são muito bagunceiros, hein? Eu não queria ter esse filho. Foi ideia sua, Sônia, que agora você quer aqui com as consequências. Ah, mãe. Eu morri tudo. Eu... A mamãe não queria me ter. Só paga. Cala, cala, cala. Tchau. Não. Volta aqui, bebê. Ai, eu estou tentando me matar ainda, tá louca. Não, para fora. Eu estou aqui. Eu sofri tanto para ter você e você nem me respeita. Ai, meu Deus. Esse bebê é um pouco bagunceiro. Volta aqui, bebê. A gente tem que ajudar vocês a sobreviver. Não, eu vou fugir de vocês. Vocês não me queriam, amor. A mamãe está desculpada. Mas eu vou dirigir pela primeira vez. Não, filha. Você não sabe dirigir. Vamos dar uma perseguição. Vamos andar de você. Como é que é o papai? Ou ele é o seu rio. Eu vou te pegar uma perseguição. Eu vou te pegar uma perseguição, filho. Ai. Ai, não. Eu vou conseguir, amor. Vamos seguir ele, amor. Vamos seguir ele. Ele não pode. Eu vou ser você, garoto. Não, você não queria me ter. Você nunca mais faz isso com meu carrinho, não. Eu vou fugir dele antes que exploda, né? Só porra. Tchau. Eu vou aqui, ó. Eu vim tomar uma perseguição. Ah, amor. É a super velocidade. É, muito rápido. É. Eu gosto de vermelho. Não, eu gosto de verde. Ai. Ai. Amor, meu Deus. Vamos atropelar o nosso filho. Eu vou ligar para você ali e atropelar. Eu vou denunciar você, sua doida. Volta aqui, filho. Não. Eu não vou fugir. Ai, 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 eu não vou fugir. Olha que vaga. Peraí, 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 peraí. A bagunça está acontecendo e eu já sei. Galera, olha só que aventura incrível e super engraçada. Eu estou me divertindo muito e dando muita risada com essa família louca de Sonics. Cada um atropelando o outro, roubando carros, abatendo no carro do outro e fazendo só bagunça aqui no mundo do GTA V. Eu espero que vocês também estejam se divertindo com esse vídeo. Se você é novo, vai se inscrevendo no canal Brick Games. Tem três vídeos todos os dias super legais para vocês. E deixe seu joinha aí nesse vídeo também e comenta aí embaixo um emojizinho de raio, que é o símbolo do Sonic, né? Ele tem super poderes de velocidade. Vou pedir desculpa para vocês porque está fazendo esse barulhinho irritante aí de fundo, mas é porque o meu fone está com esse carregador e está com o meu contato. Mas enfim, tamo junto. Bora acompanhar essa câmera dessa família. E a missão do Sonic e da Amy Rose é não deixar o filho deles morrer. Então, bora acompanhar isso aí. Ai, Bapito! Bapito! Nossa Senhora! Bapito! Vocês não me merecem! Não! Vocês não me merecem! Os seus hipócritas! Toma, mãe! Bapito! 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 Eu não queria ter filho mesmo! Deixa ele embora! Então, deixa eu ir embora! Isso mesmo, sua rosa horrorosa! Ai, horrorosa nada! Vai embora então, Sonic! Eu vou fugir! Embora! Bem longe! Vocês nunca mais vão me achar! Seus desnatulados! Não, bebê! Volte aqui! Bapito! Ainda bem que ele vai embora, amor! Agora vai voltar sem o sonho e você! Não! Amor! Não, 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 não! A gente tem que voltar a encontrar o nosso bebê! Para de tentar dar uma de boa samaritano! Você nem queria... Nem gostava dele! Ai, como que eu não gostava? Eu amava aquela criança! Lógico que não! Ai, olha só! Aquele bebê nojento! Ainda bem que ele não vai embora! Vamos curtir essa vida agora de solteira, amor! Quer dizer, gente! Ai, amor! Vida de solteira, amor! A gente deve então comer um porco no buraco ali, ó! Igual aquele sanduíche que tem na parede! Nossa! Esse não é um porco no buraco! Esse é um sanduíche mexicano do Burger Chat, amor! Ah, verdade! A gente pode... Ai, mas... Esse sanduíche me lembrou o bebê, amor! Ai, me lembrou ele também! Ainda amava esse sanduíche! Eu quero o meu bebê! Entra aqui, amor! Vamos atrás dele! Tenho certeza que o Sonic.exe fez isso com ele! Apesar dele ser chato, ele é meu amor! Eu não posso abandonar! É mesmo, meu amor! Vamos atrás com o carro aqui do Dino Winchester! Vamos! Vamos! Você tá atrás do nosso filho! Será que ele vai aparecer aqui? Vamos! O filho é nosso! Então vamos atrás dele! Fala! 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 Amor! Estou caindo o carro faz muito tempo, amor! Ai, amor! Eu acho que... Filho! Você encontrou ele? Ele me matou! Eu vou usar o telefone de pai! Pronto! Eu lembro que vocês me acharam! Eu não gostei! Eu tava me escondendo! Eu sou muito péssima em me esconder e estacionar! Pera! Eu vou estacionar! Filho! Olha só! Amor! Ele fez isso com a gente pra funcionar! Olha só! Eu tava com a funcionária de você! Eu me desculpe por tudo! Eu te amo! Você é do lado da minha mãe! Você é meu filho! Você é meu filho! Você é aquela boca! Você é... Você é... Você vai ser semelhante! Calma a boca, mulher! Uma das palavras mais lindas que você já disse pra mim! Calma todo mundo da boca! Mas você nunca falou isso! Que me amava! Olha! É! A nossa família é linda! É! Papai falava porque papai te ama de verdade! Agora uma mulher é difícil amar alguém! Principalmente... Aaaaaah! É! A mamãe tem... Ah! Faz isso com o papai! Pera aí papai! Ó papaizinho! Eu não acho que é mesmo! Vou dar um cutucão aqui ó! Toc! Aaaaaah! Por que que você cutucou o meu rabinho? Porque eu sei que você ia levantar! Ah! Você puxou o pelinho dele! Pessoal! Olha isso filho! Ai! Tô pegando fogo! Ai! O Sonic.es vai aparecer aqui galera! O Sonic.es vai aparecer! Acho que não hein! Ai ai! O que importa é que nós estamos felizes para sempre agora! É! É isso que importa! Eu longe de vocês aprendi uma grande lição! Tá! Eu aprendi que a gente tem que obedecer os papais! Porque é muito ruim ficar sozinho sem eles! Aaaaaah! O que? Eu me enganou o Sonic.exe! Na verdade era eu escondido na pele daquele Sonic! E eu trouxe vocês aqui para fazer um chumblechum! Pronto! Eu vou ter uma cura dele! Ele vai ficar curado e vai levantar seu Sonic! Eu acho que o papai vai voltar agora! Por favor! Né? Sim! Foi muito fácil! Esse Sonic.exe eu tenho um antídoto contra ele já! Olha! Aí pronto! Ai! 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 Pai! 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 Vocês me salvaram! Vocês desencarnaram o Sonic.exe de mim! E vocês são demais! Eu amo vocês família! É a melhor família de mim! Vai! Vai! Vai bater na minha família seu trouxa! Morre aí! Pronto! Eu adoro a família feliz! Família feliz! A gente vai comer uma mega pizza! Não é verdade! Tomar uma Coca-Cola! É uma coquinha gelada! Bora família! Olha! Eu amei! Eu adoro! Eu adoro! Pessoal! Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo! Se vocês curtiram vai deixando seu like! Se inscreve no canal! E tamo junto! Até a próxima! Tchau! Tchau!